Muita gente tem dúvida como é feito o filtro de barro, se ele é bom, se faz bem para a saúde de verdade. Se você também está com essas dúvidas sobre filtro de barro, veja as respostas e mais dicas de como usar ele logo depois da vinheta. E aí conectados, tudo bem com vocês? Me diz aí, como está seu dia hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E hoje vamos recordar um vídeo antigo que eu fiz no canal, fez bastante sucesso, que eu falei sobre vários tipos de filtro para sua casa. Seja o filtro de barro, seja outro tipo de filtros. A gente falou de todos, você pode ver ele aqui, mas o foco de hoje é só o filtro de barro e essa cachorrada que não para de latir, gente. Eu não sei porquê, parece que é só ligar aqui a câmera, os bichos começam a ficar soltos, olha aí. Até sirene está tocando hoje, está uma coisa doida hoje. Mas o foco de hoje é filtro de barro, só dele. Será que ele é bom mesmo para a saúde? É isso que vamos ver, mas antes disso, já sabe, deixe seu joinha que ajuda muito a gente e ajuda, claro, outras pessoas a verem esse vídeo. E quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Afinal de contas, toda semana tem três vídeos novos para você, tá? Mas voltando ao filtro de barro, a primeira pergunta é... Leandro, ele é bom mesmo? É, gente, ele é sim bom, tá? Tanto é que eu tenho aqui em casa e ele é bom por vários motivos. O primeiro dele é que ele retém até 99% das impurezas... Brrr, impurezas. Brrr, impurezas. Brrr, impurezas. Ele retém até 99% das impurezas como ferro, cloro, pesticidas que tem, Criptopordize, quase criptomoeda, né? Criptomoeda é mais fácil de falar. Criptopordize, alumínio, chumbo, ou seja, sujeirada toda que vem na nossa água, mesmo filtrada. Filtrada não, né? Mesmo encanada. Você já sabe, o filtro de barro arrebenta e filtra muito bem. Ele mantém também a água sempre fresquinha, com pelo menos 5 graus de diferença da temperatura ambiente, porque a argila, na sua composição, faz com que haja muita troca de calor com o bit externo. Então, mantendo a temperatura interna sempre mais geladinha, tá? Pelo menos 5 graus. Por isso que aqui em casa, mostra aí diretor o nosso filtro de barro aí, ó. Eu não abro mão de filtro de barro, tá? Além disso, ele é mais barato que um purificador elétrico. Tanto é que aqui embaixo você vai ver vários aqui, ó, com bastante preço bom. E, ó, outra vantagem, ele não usa energia elétrica. Então, se faltou luz na sua casa, você consegue beber água fresquinha e filtrada. E os filtros de barro e de cerâmica são os melhores meios de filtragem do mundo. Uau! É, isso mesmo. O filtro de barro tem a melhor filtragem do mundo, segundo uma publicação americana, a The Drink Water Book. Sem contar que são bem mais baratos que os outros filtros, como eu falei, né? Então, ó, dê uma olhadinha aqui. E não é só isso, né, gente? Porque, ó, aí você vai me falar... Leandro, a manutenção desse trem, então, é muito difícil? Não, não, gente. Mas, como tudo na vida precisa de manutenção, você deve limpar ele por dentro a cada 7 dias, mais ou menos, dependendo da quantidade de gente que tem na sua casa. Você vai notando isso, tá? Com o tempo. Pra isso, você vai utilizar uma esponja, sabe? A de cozinha, com a parte amarelinha. Você passa a parte amarelinha dela, não passa a parte mais abrasiva dela. Passa nele lá inteirinho, lava, tá? Joga uma aguinha, tal. Dá uma passadinha na vela também e... Boa! Mas lembre-se de deixar sempre separado só essa buchinha. Pra quê? Pra não ficar contaminando com detergente, com mais nada, tá? Porque, ó, nunca, nunca, nunca utilize nenhum produto de limpeza dentro do filtro de barro. Leandro, detergente de cozinha! Não, não pode. Não use nada. Só água, tá? E, ó, tem que trocar a vela do filtro de barro, sim. Pelo menos a cada 6 meses. Se sua casa é muito movimentada, bebe muita água. Reduza isso pra 3. Com o tempo, você vai ver que ela vai ficando mais amarelada. Aí você vai limpar e ela vai continuar mais amarelada. Então, já tá na hora de trocar, tá? Então, troca, ó, no mínimo, no máximo, quer dizer, né? Em 6 meses, no mínimo uns 3, dependendo da quantidade de gente, tá? Por isso, sempre é bom anotar as manutenções que você faz nele. Pegue um caderninho, pega alguma coisinha, só pra não esquecer e sempre manter o controle. E, gente, quando for limpar o filtro, eu já falei, mas, ó, tenha cuidado. Sempre da forma mais delicada. Não precisa fazer força, até pra não estragar o revestimento dele, o barro dele. Então, ó, não faça isso e você sempre vai ter uma água boa. E pra quem ainda nunca comprou um filtro de barro, não estranhe. A primeira vez é indicado você encher ele, deixar a vela trabalhar inteiro. Aí você pega toda essa água, descarta, molha suas plantas, limpa a pia. Faz qualquer coisa com essa água, mas não beba. Depois você joga a água de novo lá, pra filtrar. E bebe. E você vai, sim, no começo, sentir um pouquinho de gosto de barro. Ela vai estar transparente, tá? Ela não vai estar barrenta, nada. Mas você vai sentir um pouquinho o gosto de barro. Afinal de contas, todo utensílio de cozinha que é feito de barro, seja panela, seja tigela, seja qualquer coisa, costuma passar um pouquinho do gosto nos primeiros usos, não é mesmo? Se você tem uma panela de barro em casa, você vai saber que é verdade. E, ó, então, não é diferente com o filtro de barro. Mas, gente, sempre, como sempre falo... Hello, amor de Deus! Sempre leia o manual. Filtro de barro, Leandro, é simples, vende na feira. Lá dentro dele tem um manualzinho, tá? Que ele fala pra descartar água ou pra não descartar. Ele vai ter um manualzinho lá. Não tenha dúvida. Então, leia o manual que você encontrou aí no seu filtro de barro. Tenha certeza que ele tá funcionando corretamente e pode usar ele. Outra dúvida que muita gente tem é quando o filtro de barro fica meio esbranquiçado. Aí você vai pensar... Leandro, esse bicho é bolor? Vai fazer mal pra mim? Eu vou morrer! Passa o tiririca falando. Não, não vai não, viu? Quase eu falei. Não vai não, abestado. Claro que não vai. Isso daí, gente, é... Pera aí, deixa eu ver se eu lembro a palavra certa. É eflorencia. Que é causada por causa da salinidade que tem na água. Os sais minerais que tem na água, né? Na verdade. Então, ocorre isso porque a troca de absorvação do produto da cerâmica com o barro vai fazendo essa, digamos, troca gasosa de água nas paredes do filtro que vai evaporando e vai deixando o salzinho lá, né? Digamos assim. Por isso que o filtro deixa a água mais fresquinha, porque ele tem essa troca de calor, como a gente falou, mas com isso passa também o sais e vai ficando meio branquinho. Então, como ele tem essa grande porosidade, os sais minerais presentes na água passam para o lado de fora. E essa poeirinha branca que vai ficando meio esbranquiçadinha, você consegue limpar muito fácil. Ela não vai ficar esverdeada porque ela não está molhada, não está úmida, nada. Só vai ficar esbranquiçada. Mas se você quer limpar, não use nenhum produto abrasivo, bombril, que mais, gente? É, água sanitária, não use nada disso, sabão, nada, bicarbonato, limão, o povo usa tudo nesses negócios. Não usa nada, tá? Pois eles podem danificar seu filtro, lembrando que é muito errado usar isso. Porque, ó, pode ver que no seu manual não vai constar isso. A limpeza deve ser feita somente com água e uma esponjinha, usando sempre a mesma da limpeza do filtro. E você pode ir fazendo isso, por exemplo, ou todo dia, uma vez por semana, limpando ele por fora também, que ela não vai ficar essa tarjazinha branca. No nosso, pode ver que até está. Mostra de novo, diretor, com detalhe, ó. Se você for ver bem na voltinha dele, está até um pouquinho branco, tá? Então, ó. Ah, Leandro! Ela não está tão branquinha. Pode passar um paninho ou um papel toalha limpo, tá? Pode até ser úmido, não é tão indicado, mas você pode passar lá, ó, que vai limpar, tá? Sem a utilização de nenhum produto. Nenhum. Limão, nenhum. Nada, tá? E esse procedimento dele ficar branquinho é normal, ocorre também em telha, em tijolo. Pode ver, gente, que ocorre, tá? Então, pode ficar tranquilo. Filtro de barro é saudável, sim, viu? E você, tem mais dúvidas sobre filtro de barro? Se tiver, ó, deixa aí no comentário que a gente responde tudo. E eu espero você no próximo vídeo. Se tiver um tempinho, dê uma olhadinha nesses vídeos que estão passando aqui. E, pessoal, não esqueça, aquele abraço e quero ver você no próximo vídeo. Valeu!